Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da loja virtual na Nuvenshop e na aula de hoje eu vou estar ensinando pra você como configurar o sistema de fretes do correio na sua loja virtual pela plataforma da Nuvenshop mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvenshop então pra isso já no site nuvenshop.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha então agora já no painel da nossa Nuvenshop o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral porém nós vamos vir lá abaixo no lado da esquerda inferior no botão configurações então basta clicar com isso seremos redirecionados para a página de configurações e aqui de cara ele já vai abrir a página de formas de entrega que é onde nós vamos configurar o sistema de frete da nossa loja então ele vai perguntar de onde você vai enviar seus produtos e aqui você vai colocar o seu endereço o endereço da sua empresa o endereço onde fica estocado os seus produtos onde você pega os produtos e envia para os seus clientes caso você trabalhe com dropship ou seja, você compra de um fornecedor da China ou até mesmo dropship nacional mas você não tem o estoque pra fazer as configurações é de outra forma então o sistema de frete é diferente então aqui eu vou fazer para quem vende em loja com o estoque então você tem o estoque pra vender e você tem um depósito então o que você vai fazer é clicar no botão mais definir então basta clicar e será aberto a página de configuração do centro de distribuição e essas configurações permitem caso você tenha diversos centros de distribuição espalhados pela sua cidade, pelo país ou seja, vários depósitos você consegue configurar diversos aqui e o sistema vai pegar o mais próximo do seu comprador então aqui a primeira coisa vai ser o nome do local então você pode colocar o nome que você quiser pode colocar como casa, empresa, depósito fica ao seu critério porque é apenas um nome de identificação eu vou colocar como depósito e embaixo você vai colocar o endereço então basta colocar o CEP então você vai informar o CEP e após informar o CEP ele vai complementar todas as informações e por fim basta você colocar o número e você pode adicionar o complemento também se tiver e se preferir ir após preencher todas as informações basta vir no lado da direita e clicar no botão definir com isso agora o centro de distribuição principal já foi definido ou seja, você acabou de criar um centro que é o seu endereço o endereço do seu depósito e ele já foi configurado como principal e teremos duas opções para escolher que é ativar as formas de entrega ou então cadastrar mais centros de distribuição o que vamos fazer é vir na opção ativar formas de entrega com isso seremos direcionados de volta para a página de formas de entrega e aqui na opção meios de envios ativos você pode ver que não aparece nada o que eu vou fazer é simplesmente recarregar a página e ao recarregar a página já vai atualizar e com isso já vai aparecer o Correios então por padrão ele vai usar o sistema do Correios para fazer o cálculo do frete tanto usando o serviço de Pack quanto o serviço de Sedex então o que você pode fazer é editar o tipo de entrega então se você vir no lado da direita vai ter um ícone de editar você pode clicar e aqui você consegue configurar as modalidades de envio então você pode clicar em definir e aqui vai ter o sistema do Pack e do Sedex que vem com padrão porém você pode selecionar o Sedex 10 o Sedex 12 e Sedex Hoje então fica o seu critério você também pode colocar cursos adicionais então além do cálculo você pode colocar por exemplo mais 5 reais que seria o valor da embalagem então fica o seu critério e também tem dias adicionais então o prazo de entrega e aqui ele vai calcular o prazo padrão por dia seguinte então a pessoa comprou no dia seguinte ele já começa a contar se você colocar dias adicionais ele vai adicionar que é o tempo que você vai ter para separar os produtos desembalar, levar na agência do correio então você pode fazer e colocar dias adicionais como preferir após fazer isso basta vir no lado da direita e clicar em salvar e da mesma página de edição fora a modalidade de envio agora você tem vincular contrato e se quiser basta vir no lado da esquerda informar e aqui você vai configurar caso você tenha um contrato com os correios então se você já tem uma loja que vende já tinha alguma outra loja virtual tem um contrato com o correio você pode configurar o tipo de contrato então aqui tem diversas opções e se você não tiver nenhum contrato tranquilo você pode utilizar o sistema do correio porém o correio vai ficar mais caro essa forma de contrato com o correio é uma forma de padronizar suas entregas e também baratear elas e com isso agora então já foi configurado o meio de correios e ele já vai funcionar na sua loja porém aqui é tudo manual você vai vender depois disso ele vai calcular o frete mas você vai ter que embalar levar na agência para depois etiquetar e então enviar para o seu cliente por isso o melhor jeito para você utilizar o frete é adicionando uma plataforma de integração com os correios e outras transportadoras para isso tem o botão adicionar novo meio de envio e aqui tem algumas plataformas como melhor envio Freenet Kangoo e Mandou Bem então são quatro plataformas que vão fazer todo o serviço para você de ter que calcular o frete gerar etiqueta e você já faz o pagamento direto pelas plataformas então de todas as quatro aqui eu recomendo como principal é o melhor envio porém todas as outras tem as suas características e todas são muito boas então aqui para você começar eu recomendo começar com o melhor envio porém nesse vídeo eu vou configurar apenas o sistema de frete padrão que é o correios que já vem com a nuvem shopping entretanto tem outro vídeo onde eu ensino você configurar o melhor envio separadamente dentro da sua loja virtual integrando também com a plataforma do melhor envio para conseguir utilizar nos seus produtos e agora também com o sistema de correios já ativo corretamente você já pode acessar qualquer produto e o sistema de calcular o frete já vai estar funcionando lembrando que para o sistema funcionar corretamente nos seus produtos então estou com a página de um produto qualquer aberto aqui lá embaixo na opção de peso e dimensão tem que estar preenchido corretamente o peso o comprimento a largura e a altura caso essas informações não tiverem configurados o sistema de cálculo do correio nem vai aparecer na página do produto então já deixei aqui a página do produto aberta e agora ele vai mostrar então o sistema de calcular o frete então ele vai pedir o CEP então basta informar e após editar o CEP basta vir no botão calcular e será feito então o cálculo para o CEP que você informou então aqui ele vai mostrar como por exemplo correios PAC e correios Sedex o valor de 37 com 10 para o PAC a data de entrega e 73 com 50 para o Sedex e a data de entrega e aqui você pode ver que os valores eles estão elevados mas eu também coloquei um CEP bem longe do centro de distribuição praticamente do outro lado do país então por isso os valores elevados e caso você utilize alguma outra plataforma como o Melhor Envio ou o Mandobem você terá descontos em relação ao correio então você vai ver que o valor do correio vai ser muito menor utilizando essas plataformas então com isso agora você já conseguiu configurar o frete corretamente dentro da sua loja virtual pela Nuvem Shop então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso basta você clicar no botão abaixo valeu demais e fazer qualquer contribuição qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto nos vemos na próxima aula e tchau